Música Esta semana a cidade de Matão perdeu o capitão Jefferson, que estará sendo transferido para a cidade de Franca. Capitão, após um ano em Matão, realizando um ótimo trabalho à frente da polícia militar, agora transferência. Gostaria que o senhor falasse sobre a sua passagem de Matão e sobre a sua transferência para a Franca. Muito obrigado pelo elogio, Sabará. O motivo da minha transferência é que, com a criação de um novo comando de policiamento do interior da região de Aracatuba, foi necessário remanejar algumas vagas de alguns batalhões para aquela localidade. E, infelizmente, o posto de capitão aqui no 13º Batalhão, com sede em Araquara, foi remanejado para aquele novo batalhão. Portanto, um capitão deveria ser transferido. E o critério que é sempre utilizado hierarquicamente é o critério de antiguidade no posto. Portanto, por ser o capitão com menos tempo no posto de capitão, capitão mais moderno, eu estou sendo movimentado daqui do batalhão. Estou indo para a Franca pelo fato de o capitão que trabalhava lá, ele afastou-se para a candidatura a deputado. Portanto, o comando tinha que classificar um capitão naquele local. E estou sendo, então, movimentado para a Franca. Dentre a sua passagem para o Matão, um período muito violento, inclusive, no qual nós acompanhamos a TV Processo sempre, e gostaríamos de agradecer toda a gentileza da Polícia Militar para conosco, o que mais marca para o senhor na sua passagem aqui pela nossa cidade? Olha, estou deixando profissionalmente a cidade, apenas profissionalmente, porque ainda continuarei aqui na cidade pelos familiares, pelos amigos, e, assim como quando trabalhei como tenente, continuei aqui perfeitamente integrado nesta comunidade. Várias foram as situações que me marcaram o respeito da comunidade para com a polícia e também a polícia para com a comunidade. A imprensa aqui de Matão está sempre mostrando a todos a verdade dos fatos, doa quem doer, quando tem que elogiar a polícia, quando tem que cobrar alguma situação. E o trabalho da imprensa aqui em Matão é muito intenso e muito importante para a comunidade. As operações, as mega-operações que foram feitas, enfim, todo esse vínculo aí que a polícia conquistou, são várias as situações aí que nos deixaram muito satisfeitos nesse período em que estive aqui. A população de Matão, através da minha pessoa, do Fábio e da TV Processo, agradece por tudo o que o senhor fez pela cidade, a melhoria que o senhor trouxe pela cidade, o entendimento entre a cidade e a polícia, né? Houve uma integração maior entre a cidade e a polícia. E aqui nós desejamos ao senhor, à sua família, uma boa estadia na nova cidade, que Deus lhe abençoe a todos e que o senhor continue fazendo esse trabalho que o senhor sempre fez aqui em Matão. Muito obrigado por tudo o que o senhor fez em Matão. Eu que agradeço, muito obrigado novamente. E gostaria então de aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os meus policiais militares, razão maior aí pelo sucesso aí nesse período em que nós ficamos aí. São policiais comprometidos, que diariamente se preocupam em observar os índices criminais, se realmente estão baixando ou não. Então, na pessoa do Tenente César, que é o comandante aqui do pelotão, que continuará trabalhando aqui, à frente do pelotão operacional, na pessoa dele eu gostaria de estender a todos os policiais militares, daqui da 4ª Companhia, indistintamente, por esse convívio, por esse respeito que houve mutuamente e pelo comprometimento de cada um dos policiais militares aqui na cidade de Matão. Muito obrigado. É a TV Processo levando para você tudo o que acontece na cidade. É a TV Processo levando para você tudo o que acontece na cidade.